Fala galerinha do YouTube, eu sou Gabriel de Campos e hoje eu descobri um número do Renato Garcia Meu amigo que me mandou, eu escrevi, oi, oi, se você é o Renato Garcia, oficial, e aí mano, aí escreveu, e aí mano, sou sim, aonde conseguiu meu número? Eu pedi pra ele mandar um áudio Meu amigo mandou Eu pedi pra ele mandar um áudio Por favor, não me bloqueie Aí escrevi bloqueie Aí eu escrevi Cara, assim Fotos, pode Áudios, não Ligações, não Se inscrever no canal dos inscritos, pode Minhas regras, mano Ok Aí eu escrevi Me desculpa por ter mandado o áudio Eu não sabia Aí escreveu Ok Não vou te bloquear, mas não passa meu número pra ninguém Aí escrevi Por favor Aí ele escreveu Por favor, eu escrevi Beleza Já tive que trocar Muito de número Manda uma foto sua agora Pra eu ver que não é fake Aí tá Espera Tá, espera Aí ele escreveu Me desculpa Luz no fundo do meu quarto Por isso a câmera frontal não focou Ok Mas quando possível Manda outras fotos Minhas Mas quando você mudar de número Me fala Eu anoto o número Pra você me chamar de volta Tá Mas não vou mudar agora Só tem Só se muitos Foram chamar Se você vazar meu número Eu serei obrigado a ter Procesar Eu não quero fazer isso Ok Eu tenho um amigo Que é muito teu fã E ele pediu Se eu tinha teu número Eu respondi que sim Mas não passei E manda um áudio Pra ver se o nome é fake Quero que repita as regras Eu escrevi não Regras Eu escrevi não Claro Áudios Somente Com amigos E familiares E que tem muita gente Fazendo fake Com Não precisa não Obrigado por entender Eu tenho um canal no youtuber Muita gente Não interessa E ficar falando Que sou fake E acaba processando Esse número E pessoa Mas eu sei que você É fake Sei que não é fake Eu escrevi errado Desculpa Desculpa Por favor Desculpa Não ok Não ok Tudo bem Tudo Eu tenho o número Do oficina Nossa Eu mudei o número Só porque ele tem fama Que tem que bloquear os fãs Verdade Renato Garcia Posso fazer uma pergunta? Faz Mandei esse Quantos anos você tem? Se eu não respondo Alguns segredos É porque estou ocupada Quantos anos você tem? 25 De idade Você tem o número De outros famosos Ou youtubers Sim Mas eu não posso passar Me desculpa Beleza Mas eu não preciso passar Quais são os nomes Do eles Já tive Vedecer Já Você já deve ser inscrito Mandei o número Do meu celular? Sim É claro Bruno Garcia Renato Entrar Outros Entre outros Eu escrevi Eu brinco Aí ele falou Obrigado Posso fazer um vídeo Conversando com você? Aí eu não vou contar O número dele Eu juro Este é meu canal Ok Mas tem um problema Qual? Se eu fazer o vídeo Eles vão dizer que é fake Porque não pode mandar áudio Olha Pode Olha Posso comentar Posso começar o vídeo Ele escreveu Pode Aí eu falei Vou pedir pra ele mandar um salve Manda Um Salve Do Botemos Coloquei pausa Manda um salve Tu gravando Botemos Mano Teve um dia Que eu fiz um vídeo Conversando com Quantos Tu Vai fazer live Já fiz o que? Ana Tá Pena que não podem mandar áudio Pede pra eles Pede Responde Manda Outra Foto Ai Ele me mandou uma foto Eu já mostrei Né Olha aqui Mano Renato Tite Eu gosto muito de você Mano Olha galera Assim Olha galera Não quero Processar Ninguém Mais Não quero Processar Ninguém Mais Mas Aqui Não Não sou Fake Posso Jurar Pedi Como Mano Esse cara Ficou só Mandando mensagem Caraca Vou colocar pausa Aqui Pronto Meu Deus Céu Só fico Mandando mensagem Pessoas Olha Vou escrever De novo Como Como Mano Renato Nunca Me bloquei Por favor Eu vou dar pausa Aqui Já volto Galera O número Dele É A foto De perfil É Essa daqui Quer dizer Olha Eu não vou contar O número Dele Ele pediu Olha E mesmo Assim Eu não ia Contar Olha aqui Tá Vou pausar Agora Que bom Se você pudesse Mandar um Óbvio Seria legal Tá Agora Vou terminar o vídeo Vou Terminar O Vídeo Renato Garcia Eu vou mandar O Vídeo Pra você Eu tô Editar Se conseguiu Não vai ficar Bem Tó Vou terminar O vídeo Então Se inscreva No canal Deixe seu like Tchau